Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a calcularem a posição de vocês no Shao SD. Muitos iniciantes têm essa dificuldade e no vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Especificamente eu vou falar do Shao SD. A primeira coisa antes de você entender sobre como calcular a sua posição, é importante você entender o quanto que você tem na sua conta. Primeiro aqui que eu vou falar para o iniciante. Vamos imaginar ali que você tenha mil dólares na sua conta ali. Sua posição, no meu ponto de vista, ela tem que ser calculada ali mais ou menos com uma média de 10 dólares, 15 dólares de risco. O que daria mais ou menos aí uma média de 1%, 1,5%. Mais do que isso, para o iniciante, eu acho um pouco arriscado. Entende? Porque assim, primeiro que vocês ainda não entendem muito sobre a rotina operacional. Por exemplo, quando a minha semana começa, eu já sei especificamente todas as ordens que eu vou realizar. E eu executo todas elas. Todas as ordens que eu realizo já foram desenhadas no domingo antes do mercado abrir. Minhas operações ali de compra, de contratendência, enfim, tudo é desenhado anteriormente. Então eu já começo ali a semana já sabendo aonde eu vou pisar. Muitos iniciantes têm essa dificuldade. E a galera geralmente opera muito aleatório. O cara, cada ordem ele abre de um jeito. Cada ordem ele abre por um motivo. Sendo que é importante ele manter a rotina ali por um determinado período de tempo. Ter ordens mais fundamentadas, eu diria. Por exemplo, toda semana ele abrir o mesmo tipo de ordem. Isso é um fator muito importante. Então, para o cara que opera fino ali, para o cara que é iniciante, mas está operando um pouquinho mais com responsabilidade. A recomendação é ali, cara, 1%, 1,5% de risco por operação. Isso vai depender muito da quantidade de pontos que você vai colocar no seu stop. O stop ele é baseado entre canal de referência e zona neutra. Ou seja, é o que eu chamo de stop fora da caixinha. Se você está comprado, você tem ali canal de referência na parte superior, zona neutra na parte inferior, o stop está ali fora da caixinha. Se você está vendido, canal de referência aqui embaixo, zona neutra para cima, o stop fora da caixinha. Muitos me perguntam assim, Marcelo, mas esse é um stop caro? Não, cara, ele não é caro. Ele é muito bem posicionado. Aliás, uma das maiores sacadas de posição de stop é colocar esse stop fora da caixinha. Essa é uma técnica exclusiva da FIMATE. Porque é um stop bem posicionado, porque geralmente o mercado sempre volta para buscar o último fundo, ou para buscar o último topo, e a maioria de vocês acabam tomando stop com isso. Então, um fator importante primeiro é você entender quanto que você tem na conta. Depois você vai estipular ali o risco que você vai definir para essa conta. Em cima do risco, você tem a média de ganho, a tua meta da semana. A tua meta da semana tem que ser ali duas, três vezes mais do que o risco, já está de bom tamanho. Então, por exemplo, você tem uma conta lá de mil dólares, você tem um risco de 10, 10 dólares, por exemplo. Se a sua meta na semana é 30 dólares, cara, a gente está falando de 3% na semana, que não é difícil com os trades mapeados da FIMATE. Se você coloca aí 3 vezes 4 semanas no mês, a gente está falando de 12% no mês. E 12% no mês é coisa pra caramba. Mais do que isso, você vai expor a sua conta em risco desnecessário. Ou seja, é totalmente possível você chegar numa porcentagem legal mensal, sem expor a sua conta a risco desnecessário. Para o cara que opera certinho, que não opera aleatório, é muito difícil ele quebrar uma conta. Eu diria que é impossível. É mais difícil você quebrar essa conta do que ser lucrativo, cara. É mais difícil quebrar a conta. E eu não consigo quebrar uma conta. Operando 1,5%, 2% de risco, dá muito trabalho quebrar essa conta. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ainda. Mas o cara só quebra a conta se ele colocar ali 40%, 50%, 60% de risco no trade. Aí, possivelmente, ele vai quebrar essa conta. Então, você entendendo o quanto você tem, o quanto está o seu risco e o quanto você vai colocar de stop, você já pode ali mais ou menos imaginar o tamanho do seu lote ali no SHAO. Eu vou mostrar meu gráfico aqui pra vocês. Bom, compartilhando a minha tela aqui, a gente vai pegar aqui o SHAO SD. Eu simulei uma entrada aqui no SHAO, perfeito? É a 0,01, que é o lote mínimo aqui. Então, presta muita atenção. O SHAO não é brincadeira, não. O SHAO não é pra amador. 0,01 aqui, o lote mínimo, tá? Entramos nessa operação aqui. Essa operação vai dar uma média aqui. Vamos pegar o stop e arrastar lá pra fora da caixinha. 750 pontos. O que daria mais ou menos a média aí de 7 dólares e 50 centavos de risco. Pra um cara que tá operando ali 1.000 dólares, 700 dólares, 500 dólares, é um risco legal, você não vai quebrar a conta operando esse risco. Agora, pro cara que tá operando ali 100 dólares, já é 7%. E esse lote é variável. Sempre multiplica a quantidade de pontos que você vai posicionar no stop pelo lote que você tá imaginando operar. Então, ali você vai chegar exatamente no valor que você pode perder. Vamos imaginar que eu vou posicionar um take aqui de dois níveis. Eu não vou nem explicar porque eu entrei, porque eu forcei essa entrada aqui. Vamos colocar um take de dois níveis. Eu vou clicar e arrastar aqui o take. 576 pontos. Take de dois níveis, vou clicar e arrastar. Esse take aqui daria uma média mais ou menos aí de 1.099 pontos. Lá dentro do ciclo 2, um takezinho de 1.099 pontos, o que daria mais ou menos a média aí de 10,99 dólares. Quase 11 dólares. Se você pegar dois trades, três trades desse aqui na semana, você já tem uma margem boa de lucro. Marcelão, eu vou operar ali com 100 dólares, cara. 200 dólares, a grande maioria de vocês aí. É possível operar com 0,01 porque você já tá no lote mínimo. 0,01 é possível? Aí depende quem tá falando. Eu não quebro uma conta de 200 dólares colocando um risco ali de 7, 8 dólares. E eu também não quebro uma conta de 100 dólares colocando ali 10 dólares de rio, que daria 10% de risco. Eu não quebro essa conta. Porque eu vou entrar no meu modo full ali, no modo monge do Tibete mesmo, entendeu? Eu só vou entrar nas garimpadas. Toda semana eu vou fazer a mesma coisa. Canal de abertura, primeiro ciclo, eu vou até o segundo. Eu vou ali do segundo pro 50 do terceiro e fecho a semana. E toda semana eu vou fazer isso, até acumular um capital pra poder ir aumentando o meu lote. Fazendo isso, você não vai quebrar a conta. E a chance de você ganhar dinheiro e ainda fazer esse capital pequeno crescer é muito grande. O que vai fazer você perder dinheiro é entrar em ordens desnecessárias, é entrar em ordem só pelo vício e a vontade de operar. Isso vai fazer você realmente perder dinheiro. Então, como vocês podem perceber aqui, né? Nós temos uma operação no Xau, que serve 799 pontos. Alguns podem falar, Marcelão, esse canal é largo, mas cara, tem que dar espaço, principalmente no Xau. O canal que eu gosto no Xau ali é uma média de canal de mais ou menos ali, ó, 380 pontinho, 400 pontos por canal, tá bom demais, hein? Entende? Então, esse é um canal bem ideal pro Xau. O Xau tem bastante volatilidade, ele faz correções muito fortes. Inclusive, quando ele chega aqui no terceiro nível, ele tende a buscar o preço de abertura, como tá acontecendo aqui agora. Esse aqui é um padrão totalmente clichê já, né? Toda semana a mesma coisa. Canal de abertura, primeiro ciclo, rompeu o primeiro ciclo, vai no segundo, do segundo foi no terceiro. Entende? Então, como vocês podem perceber, né? Eu tô com o meu stopzinho aqui, bem posicionado, e ele tá com a média ali de 7 dólares. Vamos imaginar agora que eu... Vou colocar 0,10 de lote aqui. Então, vamos zerar essa ordem aqui. E vamos colocar agora 0,10 de lote. Vamos pegar aqui, clicar, arrastar. E vamos simular uma entrada aqui. Agora, vamos simular aqui, né? 0,02 de lote, né? Vou clicar e arrastar pra cima lá. Plop, 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 plop. Daria mais ou menos aqui 861.17 dólares. 17 dólares. Pro cara que tem mil dólares na conta ali, é quase 2%, é pouco. Agora, pro cara que tem 100 dólares, ele tem que ter uma mão muito boa pra manter uma frequência nesse ganho. Ele tem que garantir que toda semana ele vai dar os tiros certos. Se ele realizar os mesmos movimentos toda semana, já acompanhando o mercado do início ao fim, falar aqui no início, eu vou pegar esse tipo de trade, vou pegar outro aqui assim, eu vou pegar a reversão somente quando eu romper o canal de abertura. Montou os trades em cima disso, baseou ali 2, 3 trades. Chegou na meta ou perto da meta, já para de operar e vai voltar só na semana que vem, a chance desse cara multiplicar essa conta e dobrar e dobrar e dobrar, ele é muito grande. Mas pro cara que opera aleatório, não tem dinheiro que vença, ele vai quebrar de qualquer jeito. Então assim, o lote vai ser variado. Ah, Marcelão, mas eu estou entrando numa ordem ali, o canal ficou xisco, o mesmo lote está dando um valor maior ali que eu posso perder. Você tem sempre que analisar se vale a pena você perder aquele dinheiro ou não. Eu já vou adiantando, se for 15, 20, 30% da conta, não vai valer a pena. Eu, por exemplo, eu sou um cara que tem uma experiência aqui, eu criei a minha tech, tenho 23 anos de mercado. Eu não trabalho com lote fixo assim. Tem operações que eu entro com lote maior, tem operações que eu entro com lote menor. Vocês viram aqui que o cara que opera com mil dólares na conta, já 0,02, 0,03, já é alto pra ele. Se esse cara que opera mil dólares na conta, ele colocar 0,10 ali, numa ordem como essa, ele vai tomar um stop de 77 dólares. 77 dólares, a gente já está falando de 7%, só porque ele quer operar 0,10. Talvez não seja interessante. Então, o que ele tem que fazer? Baixar a mão, baixar o lote. E baixando o lote, ele vai conseguir ficar mais tranquilo na hora, ele vai conseguir se posicionar melhor. E o seu ganho tem que estar relacionado, né, com o seu risco ali, porque tem que ser tudo muito palpável. Você não pode trabalhar com valores que sejam muito difíceis de se alcançar, e valores que te deixam ali extremamente ansiosos no trade. Não adianta nada sem entrar num trade com o lote que você quer, e aí abriu a ordem, o mercado volta só um pouquinho, você fica nervoso e acaba zerando o dedo. E aí não vai adiantar nada. Então, é uma coisinha muito simples e assim, sempre lembre do seguinte, imagine o quanto você tem na conta, e o quanto você pode arriscar. Ali, ó, mede 1, 2% no máximo. 1, 2% de risco ali, no máximo. Verifica a quantidade de pontos que vai entre a sua entrada e o seu stop. Ah, está dando X pontos. Se eu entrar com 0,01, vou perder X. Sempre multiplica ali. Se eu colocar 0,02, vou perder isso. Já é demais, então abaixa o lote. E o teu ganho ali na semana, é um palpável de meta da semana, duas, três vezes ali o valor do seu stop. Não vai quebrar a conta, e ainda vai conseguir ser lucrativo e entrar em bons trades. Possivelmente, a chance de você terminar a semana com uma grande família FireMate, termina muito grande. Porque assim, hoje é segunda-feira, dia 15 do set, todo mundo que opera FireMate já está de folga. Lá no FireMate App, todo mundo já está postando folga, entendeu? Porque os caras entenderam o tipo de ordem que eles devem entrar. Então assim, eu costumo dizer que, mesmo que você opera um valor pequeno, é muito difícil você quebrar a conta. O SHA-USD, ele vai exigir mais conhecimento, porque assim, se você tem 100 dólares, é uma paridade cara para operar, entendeu? Então, se você tem 100 dólares e está operando o lote mínimo que a corretora permite, que é o 0,01, a gente já está falando ali de 7% de risco. Porque daria 7 dólares de risco ali numa ordem como essa. Se você tem 1.000 dólares, beleza, 500 dólares tranquilo. Agora, 300 dólares, né, também dá para operar. Então, o cara que está operando mais dinheiro, ele tem mais mão, o leque dele é maior, entendeu? O cara que opera menos dinheiro, ele tem um leque menor, ele tem que entrar em ordens mais assertivas, em ordens mais exatas. Mas a moral da história é a seguinte, tanto o cara que tem muita grana e o cara que tem pouco dinheiro, se ele não souber operar, ele vai quebrar a conta do mesmo jeito, então não vai adiantar nada, entendeu? É estudar e realizar as ordens certeiras. Então, como vocês perceberam, né, o xau é uma paridade um pouco cara para se operar, mas ela é a mais lucrativa também. Se você tem um capital pequeno, opere com muita responsabilidade até esse capital crescer. Se você tem um capital grande ali, maiorzinho, um pouquinho, 1.000, 2.000, 3.000 dólares, tente preservar ele ao máximo, com boas operações, porque logo ali ele vai estar te proporcionando viver do mercado. Logo ali você já está operando com 1 de lote. Imagina você operando 1 de lote no xau. Já é uma mãozona, entendeu? Imagina você operando 10 de lote no xau. É uma puta mãozona. 30, 50, né? Eu já abri 200 de lote no xau. É uma mão de calafrio, entendeu? Mas é gostoso. Então, tome muito cuidado aí com a questão do risco, tá? Se você tem um capital pequeno, proteja o máximo. Se você tem um capital grande, também proteja. E um dia, quem sabe, aí vocês vão estar conseguindo aumentar o lote. E o mais bacana é o seguinte, quando vocês operarem com lote maior, já com um bom hábito que vocês praticam operando com lote menor, a chance de você fazer cagada quando tiver operando muita grana vai ser bem menor, entendeu? Siga essas regras aí que você vai estar bem servido. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho